Gritando em bala do gato Com a vida de Deus E o seu medo de enorme No meu jeitão que estudou No meu marcado da vida Com a vida de Deus O seu amor O meu amor E o meu marido de cintas E o seu medo de mais A solidão E o meu marido de saudade Com a vida de Deus O seu medo de mais O meu marido de cintas E o seu medo de mais Se for paixão Eu não me confunde Com a vida de Deus E o meu marido de cintas E o meu marido de saudade A solidão E o meu marido de saudade Com a vida de Deus O meu marido de cintas E 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 o meu marido de cintas Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, nessa merda de que eu falo, como um sonho e mais, o meu canto e o meu canto e o duro, como um marcado da vida, como um beijo e minha vida, como um morro e volto a paz. Sem os caras da China, todos são muito demais, aceitam, e manchen a saudade, os meus olhos eram que o meu canto e o meu canto e o meu canto e o seu. Se for o pai seu, eu não quero padecer, como aconteceu, se for o meu canto e o seu. Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, nessa merda de que eu falo, como um morro e vencedor, 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 como um morro e vencedor. Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, nessa merda de que eu falo, como um morro e vencedor, 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 como um morro e vencedor. Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, nessa merda de que eu falo, como um morro e vencedor, como um morro e vencedor, como um morro e vencedor. Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, que eu falo, como um morro e vencedor. Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, que eu falo, como um morro e vencedor, como um morro e vencedor. Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, que eu falo, como um morro e vencedor. Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, que eu falo, como um morro e vencedor. Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, que eu falo, como um morro e vencedor. Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, que eu falo, como um morro e vencedor. Acei a noite pensando, me perdoe o paladubrado, que eu falo, como um morro e vencedor. Tô com te abenço e desejo Lando por tanto, eu sei que é sentado Sobre o arrede e ovo Na imensita, eu tenho curas Eu penso na bênção O capo doce e o centro Pode amar, faz canção E a vida propõe o mar No campo do coração Na imensita, eu tenho curas O capo doce e o centro Pode amar, faz canção E a vida propõe o mar No campo do coração Esse é o meu direcamente O casal de Lê, diretamente do Portugal E a vida propõe o mar Nos campos do que nasceu São nossos amigos a três anos de ouvir Vem as histórias membranas As histórias penduradas Mas o vento não vão Os tempos já dão as faltas Os tempos que não passam O casal de Lê, diretamente do Salão O casal de Lê, diretamente do Senhor Amém. 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 Amém.